O Senhor é o Senhor, suas mãos e obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Cante é o Seu amor, teu lado, meu amigo, meu Espírito, bom ser meu e amigo fiel, pedido em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, é queda, é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas mãos e obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Cante é o Seu amor, teu lado, meu amigo, meu Espírito, bom ser meu e amigo fiel, pedido em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, é queda, é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas mãos e obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas mãos e obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por ser verdade de mim, e Deus, seu favor, é o que me faz crescer. É o Senhor, grande é o Senhor, Deus, seu amor e amarelo, pedido em tudo que cunning sim, seuM spokesperson alerta, é o que me faz思考ência. Você acreditou e isso é tudo, tô vindo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força e o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos é pra te crecer e te pertençoar Eu te agradeço, Deus, que meu deserto não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo, tô vindo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força e o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos é pra te crecer e te pertençoar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu és alto, tu és santo, poderoso, tu és digno, tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, te amarei. Ele é o rei Senhor, ele é o rei dos reis, ele é a paz de amor, poderoso Deus. Ele é o Emmanuel, é o grande eu sou, ele é o Cordeiro que me salvou. Ele é o Espírito está, ele ressuscitou, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o alfa, o homem é o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno, tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre, te amarei. Ele é o rei Senhor, ele é o rei dos reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é o Emmanuel, é o grande eu sou, ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o alfa, o amor, é o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. 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 Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão vai seguindo o bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as almas tu também és rei, descançarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe, vem, que em Cristo vir está. Se o trovão e o mar seguindo o bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as almas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Quão grande é o meu Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Trememos sua voz. Trememos sua voz. Deveria, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Deveria, pois sei que és Deus. Trememos sua voz. Trememos sua voz. Trememos sua voz. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Cordeiro e Leão, Pai, Cordeiro e Leão. 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 Mais um, Filho. Cordeiro e Leão. Deus, meu Deus. Deus me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença. Cordeiro e Leão. 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 Louvarei Deus Amigos Só sentíveis Para ouvir Meu clamor Posso Até chorar Mas Aleluia Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é Ovem pra Tente Tudo pode Passar Tudo pode Mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser Pros planos Minha esperança Minha esperança Está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos Vão ver o impossível Acontecer Vai acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é Ovem pra Tente Tente Tudo pode Tudo pode Tudo pode Mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Vai se cumprir Amém Amém Meg지도